Não nos limita que nenhum lugar nos tem Dentro de nós temos força de mais de cem Mas com uma grande mulher nós somos guerreiras de fé Deixando o legado sempre cada vez mais alto Pode até conspirar, mas sempre chegamos lá O poder tá em você, quero ver pagar pra ver O sucesso de milhões que você vai fazer Mulher, o poder tá em você, quero ver pagar pra ver O sucesso de milhões que você vai fazer E nenhum filho da puta vai poder dizer O que tu pode, deve ou não vai poder fazer Coragem assim já tem em mim e em você Não demora a perceber o quão incrível que é ser você Coragem assim já tem em mim e em você Não demora a perceber o quão incrível que é ser você Roupa curta, inteligência longa Todo dia é dia e desinspirei você Independência que muitos deles queriam ter O povo não te serve nem adianta querer Não nos limita que nenhum lugar